Acorda, criatura! Vocês pediram e eu vou voltar com o tema aqui sobre depressão. Esses dias eu gravei uma série de lives lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já por favor, siga, tá aqui. Aproveite, se inscreva no canal no YouTube e deixe seu like. Onde eu falei de três insights pra você fugir da depressão. E pra quem não sabe, eu sofri de depressão, um processo muito sério, em dois momentos da minha vida. E você vai acompanhar nessa live, um trechinho da live que eu vou compartilhar com você. Pra que você pegue esses insights e saia completamente desse limbo, por acaso, se você vive nele. Se não, se você conhece alguém, compartilhe o vídeo. Porque essa pessoa pode estar precisando ouvir isso, tá certo? Então, nos últimos três meses, que antecederam um pouco o meu processo de separação e de fim de relacionamento, eu passei por uma depressão bem foda, bem cruel, porque eu tava naquele momento de decidir algo importante da minha vida. E quando você tem um algo que mexe um pouco com todos os seus sentidos, com todo o seu emocional, a depressão vai lá e pá! E lhe abocanha, né? É incrível isso. Eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho um quadro que a gente trabalha quando eu trabalho no meu processo de coach com meus clientes, que é um quadro que vale pra tudo. É um quadro comportamental do indivíduo. E nesse quadro comportamental, ele mostra como que a gente pensa e em que fase a gente tá. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tá na fase depressiva, no caso, eu, né? Imagine um círculo aí, uma bolinha redonda, e você tem três parâmetros. 80% dessa bola, ela é preenchida, né? Pela parte sempre negativa da situação. E essa parte negativa, ela tá sempre no passado, entendeu? Então, tudo que uma pessoa... Eu tô falando do quadro comportamental de uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela tem 80%, ela fica no passado. Então, tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela se move, ela vai pro passado. 10% é no futuro e os outros 10% é no presente. Então, toda pessoa que ela tem um pouco de depressão ou que vive num estado de ansiedade, ela vai lá pra trás. Ela vai sempre pro passado. Porque é o passado que traz todas as nossas emoções negativas. Não é o presente, não é o futuro. E isso aconteceu comigo na minha primeira crise, gente. Na minha primeira crise depressiva, foi quando eu tive... Foi quando eu descobri que eu tinha depressão. Eu era bem mais nova. Eu tinha meus 25, 25 anos, 26 anos. Imagine você, uma jovem com 25 anos. Eu tinha comprado meu primeiro apartamento. Eu tinha comprado um carro, tudo à vista. Eu tava bem financeiramente. Então, por que ter depressão, né? Só que aí veio um fato isolado pra que eu tivesse essa depressão. E vocês fiquem muito bem atentos a isso. No relacionamento, eu tava uma bosta. Eu tava fodida. Por quê? Por quê? Eu me meti num bolo... Gente, pode compartilhar a live com outras pessoas que eu acho que é importante, tá? Eu me meti num relacionamento com um cara. Quem já me copou há muito tempo sabe. Me meti num relacionamento com um cara que ele era um cara casado. Eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, já tava tão envolvida no relacionamento. E que essa relação durou quatro anos eu com um cara que era casado. E com várias promessas, né? Imagine você. Promessas de casamento, promessa que ia abandonar a mulher. Várias situações. E esse relacionamento foi muito nocivo pra mim. Ele foi muito doloroso. Porque eu tava num estágio de paixão tão grande. Não existia nem amor no relacionamento. Mas existia um estágio de paixão muito forte que me deixou cega. Cega de um jeito. E quando eu fui abandonada por ele, veio a crise, né? Ou seja, pra resumir a história. Ele me abandonou. Abandonou a mulher. Separou da mulher. E ficou com a terceira pessoa. Ou seja, não teve nem eu, nem a esposa. A federal. Ele foi pra uma terceira pessoa. Me abandonou. Eu fiquei fodida. E aí, o que que acontece? Eu entrei numa crise. E essa crise de depressão, ela foi diagnosticada pelo médico. Em que eu tive que tomar medicamento. Eu tive que tomar remédio. O que a gente chama de tarja preta. Ou antidepressivo. E tomei esse antidepressivo, gente, por oito meses. Pra vocês terem noção, eu não conseguia trabalhar. Eu parecia umas onze. Eu tinha que acordar cedo. Porque o carro da TV me pegava às quatro horas da manhã em casa. Pra eu estar na TV pra apresentar o jornal às seis da manhã. Então, eu chegava parecendo uma zumbi. Você tá entendendo? Então, não conseguia escrever um texto. Eu não conseguia falar direito. Eu me encostava. Sabe? Era tudo muito, muito louco. E aí, teve um dia que eu tive uma crise apresentando um jornal. Seis e meia da manhã. Eu comecei a criar aquela ansiedade, aquele negócio, aquela coisa. E eu comecei, comecei, comecei. Eu não conseguia dizer o texto. Eu não conseguia falar. E aí, meu diretor percebeu. E fez assim, corta, sai do ar. Põe comercial. E eu fui pra desmaiar. E a partir daí, me levaram pro médico, enfim. E eu vi naquele momento que eu falei, cara, não, eu tenho que parar. Eu tenho que mudar isso aqui, porque isso não é a linha. Eu não vou mais tomar medicamento nenhum. Eu peguei os antidepressivos, joguei no vaso sanitário, dei descarga. Falei, não quero mais antidepressivo. Eu vou procurar minha cura através de outras coisas. E comecei a ler, comecei a ver o desenvolvimento pessoal, comecei a estudar livro de autoajuda, comecei a tentar me ligar mais com o lado espiritual, porque isso também tem a ver com o lado espiritual. E aí, só pra você ter noção, vinham vários insights nesse momento. Tipo, porque ele me abandonou, eu não sou boa o suficiente. Ele fez promessa de que ia largar a mulher e pra ficar comigo. Nossos momentos eram tão bons, né? Quando estávamos juntos, tínhamos nosso cantinho, ou seja, gente, eu só vivia pensando no que a gente vivia e que era bom. E uma coisa errada, você tem que pensar na coisa que é péssima, cacete, entendeu? Porque aí você vai esquecer logo a cara da criatura. Então, quando eu comecei a dar conta disso e que eu virei a chave, eu comecei a ver muitas coisas na época de PNL. Não tinha nem feito curso ainda, mas eu começava a seguir Tony Robbins, que eu amava. Eu lia livros de desenvolvimento pessoal de autoajuda, de alto desempenho. E eu comecei a sacar. Falei, cara, eu estou fazendo errado, eu estou pensando errado. Eu não posso pensar nas coisas boas que eu vivi com aquela criatura porque ele me fez muito mal. Esse relacionamento me fez muito mal. Eu tenho que pensar nas coisas ruins, né? Pra que esse passado seja ruim e eu apague esse passado inteiramente da minha vida e não tenha mais crise depressiva. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive e eu comecei a trabalhar a minha mente nesse sentido. Pra vocês terem noção do quanto a maluquice foi, eu chegava aí pros lugares que a gente frequentava e que a gente andava pra eu lembrar das memórias passadas. Porque aquilo me satisfazia. Gente, é loucura isso. Não façam isso. Se livre desse mal. E eu comecei a construir hábitos que eu pudesse me livrar desse mal, né? E aí veio essa questão. O que eu posso fazer pra mudar isso? Então, foi a minha primeira chave. A mudança aos 25 anos de idade. E quando eu me mudei pra cá, pra Portugal logo quando a gente chegou eu e Renato a gente ficou um mês morando em um quarto, tá? Então, a gente morou em um quarto por quê? Porque a gente queria estudar o mercado a gente queria ver as coisas pra ver onde comprava um apartamento onde é que morava em que lugar morar então a gente não sabia muito direito de nada. Então, a gente falou assim olha, pra juntar grana vamos juntar nosso dinheiro não vamos gastar vamos ter consciência financeira porque isso é importante em um casal vamos ter consciência financeira vamos se equilibrar ver o mercado vamos morar em um quarto e depois a gente compra a nossa casa ver onde é que compra vamos ver ok ficamos um ano morando em um quarto e durante os três primeiros meses aquilo me deprimiu de uma maneira porque eu cheguei aqui eu tinha largado a minha carreira toda no Brasil eu tinha pedido demissão da Record São Paulo eu tinha acabado de dar entrevista no Jô Soares eu tinha começado a fazer várias palestras pelo Brasil inteiro como coach e como especialista de relacionamento sexualidade ou seja, a minha carreira estava assim eu abandonei tudo larguei tudo para realizar um sonho dele ou seja segundo o site para vocês a prioridade máxima é vocês meus amores a prioridade máxima é vocês porque eu abandonei toda uma vida que eu tinha lá em detrimento do nosso casamento em detrimento dele em realizar um sonho dele que era morar fora do país então eu vim por causa dele não estou me queixando disso e hoje eu agradeço graças a Deus porque ele cumpriu a missão na vida dele na minha vida que foi justamente me trazer para cá porque eu sei que hoje aqui é o meu lugar e... calma, Neide para um pouquinho calma, senão eu choro estou besta é muita emoção em todos os meus trabalhos digitais que vocês sabem disso então eu vivo hoje eu ganho dinheiro e eu pago as minhas contas vendendo os meus cursos para vocês vendendo os meus cursos online vendendo as minhas palestras vendendo o meu workshop ou seja eu trabalho com serviço eu trabalho transmitindo conhecimento e isso eu posso fazer de qualquer lugar do mundo então para mim foi mais fácil porque eu fiquei dentro de casa e ficava trabalhando nos meus projetos digitais e eu comecei a traçar todas as estratégias só que nesse paralelo eu caí numa pequena e leve depressãozinha nos três primeiros meses porque eu me senti impotente falei nossa eu estou sem amiga estou sem família estou sem nada aqui em um país diferente e tal e eu só fazia ficar em casa deitada na cama tomando vinho e chorando gente entendeu e chorando por quê? porque aquilo me fazia mal eu sou uma pessoa muito ativa aí foi mas não foi aquela crise eu já tinha uma inteligência emocional construída porque eu já tinha feito vários cursos de desenvolvimento pessoal que me trouxe a possibilidade de estabilizar quando viesse uma crise e aí quando eu decidi tomar mesmo avançar com isso foi que eu caí na minha segunda crise de depressão que já foi hoje com quase 40 anos eu tenho 39 anos e veio três meses antes a gente está em agosto né então eu fiquei maio junho e julho em depressão fiquei na minha cama a gente eu paralisei e a depressão paralisa paralisa totalmente e eu dependo de mim ou seja quem ganha o dinheiro por mim sou eu eu não tenho nenhum chefe hoje que paga a minha conta meu chefe sou eu hoje eu tenho uma empresa aqui que se chama telecomunicação onde a gente faz assessoria de imprensa para empresários que vêm aqui e que querem montar e se posicionar no mercado produção de eventos e a minha parte toda online que eu trabalho com o coach de relacionamento minhas mentorias ou seja quem paga hoje as minhas contas são vocês então todo dia eu tenho que acordar e pensar em estratégias para conquistar um cliente e muitas vezes você que está aí me ouvindo você sequer comprou um curso meu entendeu e ótimo está tudo bem por isso eu não estou cobrando a você por isso entendeu mas está tudo bem porque eu ofereço muita coisa gratuita para vocês para que vocês aprendam e inspirem quem sentiu o chamado vai e vem e foi passei bem eu dependo muito de vocês que estão aí do outro lado então eu acordo pensando no cliente que eu vou conquistar tanto online quanto aqui presencial eu acordo toda com minha planilha com planejamentos e tal então gente a vida de empreendedor é muito complicado e o que que acontece eu dependo de mim mesmo nesses três meses que eu fiquei maio, junho, julho em depressão o que que acontece minha vida financeira parou minha vida de trabalho parou por quê? porque eu não conseguia agir aí minha amiga me apresentou o tal do CDB que eu já falei para vocês que é o complexo extraído da erva da maconha que ele ajuda a prevenção do câncer ajuda a ansiedade ajuda a depressão e eu comecei a tomar isso gente incrivelmente isso mudou a minha vida sabe por quê? porque eu não queria tomar antidepressivo se eu tomasse antidepressivo piorou cada vez mais a minha vida eu falei fora de antidepressivo eu preciso pegar algo alternativo ela me apresentou isso e eu amei pronto já é o terceiro mês que eu estou tomando o CBD mudou minha vida foi o que me deu mais ânimo e aí quando me deu mais ânimo eu falei ok eu preciso pensar em reestruturar como reestabelecer o financeiro que eu tinha perdido como acompanhar os meus alunos de novo atrair novos clientes e eu sentei estruturei tudo fiz toda a minha mentalização eu tenho um processo espiritual forte fiz minha mentalização fiz meus trabalhos cármicos que eu tenho que fazer fiz uma limpeza corporal trabalhei toda a parte holística porque é necessário eu que lido com energia eu que escuto muitas pessoas eu que atendo cliente aqui no consultório online eu capto muita energia das pessoas então eu tive que fazer uma limpeza tive que fazer uma limpeza na minha casa tive que fui pro retiro eu cuidei de mim eu fui cuidar de mim pra que eu pudesse cuidar de vocês cuidar da outra pessoa e aí pronto aí o que aconteceu? a mágica acontece enfim e é isso quando você tá predisposto a mágica acontece ok? fica essa mensagem pra vocês e sim Vanessa você pensa em montar algum grupo sim Vanessa o Desperta-te é um grupo na verdade e que pra fazer parte deste grupo eu já tô abrindo aqui as inscrições que na verdade é o desafio do desafio Tritadiz o desafio Desperta-te tem um link na minha descrição da biografia a biografia tem uma descrição você vai clicar lá você vai ver o desafio Trinta Dias que é justamente através desse projeto Desperta-te onde eu trago exercícios diários e também a minha mentoria com vocês pra que você faça esse processo de transformação em Trinta Dias como aconteceu desculpa em Trinta Dias como aconteceu comigo tá? então pra você que tem interesse de mudar em todas as áreas da sua vida está aberta mesmo essa inscrição do desafio Desperta-te é só clicar no link que tá na descrição e você vir fazer parte do desafio em Trinta Dias que tá na descrição Obrigado.